Fala galera, tudo bem? Vamos falar hoje de rotas do Larva, mas não vou falar de qualquer rota, eu quero falar das rotas resources. Essas rotas, tem bastante coisinha nela aí que pode ajudar vocês e muitas dessas coisas a maioria de vocês não sabem. E eu vou mostrar nessa aula aqui coisas inéditas sobre as rotas resources, ok? Mas antes da gente começar essa aula, eu quero que vocês estejam cientes que essa aula aqui é um conceito um pouco mais abrangente em questão de rotas, porque além das rotas resources, tem as rotas normais. Então a gente vai entender um pouquinho mais como essas rotas resources estão por trás aí, vamos criar algumas coisas e vou te explicar o que dá pra fazer com elas, além de usar o padrão que a gente já usa em comum, ok? E se você está aqui e quer dominar essa ferramenta, não perca a nossa live de segunda-feira, às 8 horas da noite, onde eu mostro com detalhe a ferramenta em projetos práticos, explicativos, pra que você aplique toda a ferramenta, como que ela funciona, entenda como isso acontece, e daí pra frente você consiga fazer os seus projetos de formas independentes. Se você sonha com isso e você procura isso, não perca as nossas lives de toda segunda-feira, às 8 horas da noite, ok? Se você conhecer alguém que quer dominar essa ferramenta, quer aprender mais sobre ela, indique pra ele, mostre que ele pode sim dominar essa ferramenta, que é sensacional. Uma ferramenta completa aí, que ajuda diversas pessoas no mercado e já ajudei e ajuda ainda diversas pessoas a entrarem no mercado com essa ferramenta e dá pra fazer bastante coisa com ela, ok? Então, vamos lá no início aqui da nossa aula e vamos entender aqui algumas coisas que são muito importantes, ok? Eu vou criar um controller de teste, eu tenho aqui um controller, tem dois controllers, mas eu não vou usar nenhum deles, eu vou criar um outro controller, controller, teste controller, vou colocar sim, e vou colocar esse "-r". Esse "-r", do nosso controller, ele vai criar um controller resource, ok? Esse controller resource, ele vai criar pra gente alguns métodos já prontos. O index, o create, o store, o show, o edit, o update e o destroy. Então, ele vai criar todos esses métodos pra gente de forma vazia, de forma limpa, ok? E a gente tem que implementar o restante do código nele. Então, tá aqui, nossas funções, index, create, store, show, edit, update e o destroy, ok? Esses métodos fazem parte da nossa rota resource. Então, no meu hot web, eu posso digitar aqui, root, dois ponto, resource, e aqui dentro, informar, teste, vírgula, informar aqui, o teste controller class. Como que é o larva 8, eu preciso informar dessa forma. Se você acha feio dessa forma, você pode tirar daqui, vir aqui, fazer use do teste controller, dessa forma. Que ele funciona da mesma forma, ok? Mas o que essa rota resource, ela faz? Ela vai criar pra gente todas as rotas que pertencem a cada um desses métodos, ok? Então, todos esses métodos que estão aqui, ele pertence a um tipo de rota aqui dentro. Se eu vir aqui e dar um php artisan, root, dois ponto, list, ele vai listar todas as rotas. E aqui a gente vai ver todas as rotas listadas. Eu vou dar o comando de novo, que ele vai listar. Todas as nossas, é, uma, duas, três, quatro, cinco, seis rotas, né? Eu nem lembrava. São sete. Então, contando um ao menos. Sete rotas aqui, a partir do nosso resource, ok? Mas vamos entender aqui o seguinte. A primeira rota é o índex, o nosso índex. A segunda rota é o nosso store. A terceira, o create. A quarta, o show. A quinta, o update. A sexta, o destroy. E a sétima, o edit. Mas, vamos supor que eu não quero nenhuma das rotas de store, update e destroy, ok? Eu posso fazer isso dentro dos nossos resources, através de um método chamado except. Esse método except, ele recebe um array e nesse array eu posso informar aqui os métodos que eu não quero que ele tenha. Por exemplo, eu não quero o store, eu não quero o update e eu não quero o destroy, ok? Então, quando eu rodar aqui de novo, ele vai mostrar as minhas rotas sem o store, o update e o destroy. Então, você vai ver aqui que tem o índex, o create, o show e o edit. Se eu tiro isso daqui, ele retorna, ok? Mas, vamos inverter a nossa condição, ok? Vamos supor que eu quero aqui somente os métodos index e show. Vamos ver o que acontece. Eu só vou ter aqui somente o nosso método index e o nosso método show, através da nossa rota resource, ok? A mesma coisa que eu fiz ali no nosso recept, eu posso fazer de outra forma, que é o seguinte. Aqui eu posso informar o API resource. Mas, o que vai acontecer? Ele não vai tirar todos os métodos que a gente tirou com o recept. Ele vai tirar alguns métodos. E eu vou te explicar quais métodos ele tira. Pode ver que eu já rodei aqui o comando para listar todas as rotas. Ele tem o índex, o store, ele tirou o create, ele tem o show, ele tirou o edit, que era a última rota, tem o update e tem o destroy, que aqui são as rotas de API. Então, todas as rotas de API que eu preciso, está no meu API resource. Mas, vamos supor o seguinte. Eu vou tirar isso daqui. Eu vou tirar daqui. Eu vou passar o resources. Esse resources, eu posso passar um array e informar que eu tenho aqui o teste, que recebe o meu teste controller. Opa, teste. Controla. Ok? E eu posso passar outros aqui, se eu quero. Quero outros métodos. Vou passar aqui dentro já, para ele não ficar dando esse erro. Eu posso fazer isso também. Mas, isso daqui, faltou um s. Aqui, isso daqui já funciona. E aqui ele já está listando. O index, o store, o create, o show, o update, o destroy e o edit. Ok? Então, vamos mudar algumas coisas aqui. Vamos ver aqui nossos parâmetros. E está aqui. Teste, 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 teste. Ok? Vamos, então, fazer o seguinte. Eu não quero... Eu vou voltar para a rota resource, como estava antes. Só para a gente fazer um negócio aqui bacana. Resource. Eu não quero que seja teste. Eu quero que seja outra coisa. Então, vem aqui. Eu passo parameter. Esse parameter, eu vou falar para ele o que eu quero. Por exemplo, eu não quero teste. Eu quero que seja user. Opa, user. Então, quando eu vou rodar aqui agora, ele trocou tudo que estava com teste. Pode ver aqui em cima. Está teste, 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 teste. Para user, né? Então, ele fez um... Essa personalização aqui para mim. Para ficar com o user no lugar de teste. Deixa eu colocar aqui outra coisa. Que eu não quero que seja mais também o meu index teste.index. Eu quero que seja outra coisa. Então, vamos fazer o seguinte. O meu método index vai ser o meu início. Então, eu posso fazer também isso no meu resource. Se eu venho aqui, teste, que é o meu index, ele virou início. Se eu quero que seja teste.início, posso fazer aqui. Teste.início. Que ele vai respeitar. Teste.início. Mas, vamos supor que eu não quero. Nem o create e nem o edit. Eu quero outra coisa. Também posso fazer isso. Eu posso personalizar de várias formas essa rota. Posso personalizar de vários jeitos. E tem muita coisa que o Larva disponibiliza para a gente. Se eu venho aqui no meu provider. Roach Service Provider. E eu desço aqui um pouquinho. Aqui no boot. E eu chamo o nosso host verbs. Versource verbs. Versource verbs. Versource verbs. Eu posso personalizar o create. Para criar. E o meu edit. Para editar. Eu posso mudar isso de uma forma bem simples. Isso fica 100% modular. Por exemplo. Eu vou dar uns entries aqui. Eu posso trocar esse name. Apagar tudo que está aqui. Por names. E aí, eu posso vir aqui. E fazer. O index. Vai ser teste.início. Início. O meu store. Vai ser store. Vai ser teste.cadastrando. O meu create. Pode ser teste.criar. E assim sucessivamente. Que ele vai respeitar. Ok? Ele está aqui. Teste início. Teste criar. E as rotas também em português. Então, eu posso fazer isso. De várias e várias e várias formas. E isso ajuda demais. Na hora de trabalhar com as rotas. Então, você tem aí. Métodos que você não quer. Você quer de outra forma. Você pode fazer isso. Manipulando. Dessa forma. E fica bem legal. Que fica 100% organizado. E não fica complexo. Essa estrutura. Ok? Então, você pode ver aqui. Que fica simples. Nos locais corretos. E você tem aí. As rotas. Da forma que você quiser. Para esse método. Ok? Então, se você gostou dessa aula. Gostou desse vídeo aqui. Compartilha esse vídeo. Deixe seu gostei. E se inscreva no nosso canal. Porque tem muito mais conteúdo. De segunda-feira. Às 8 horas da noite. Porque isso aqui é só um pedacinho. Para você entender. Como que essa ferramenta funciona. E essa ferramenta tem mais ainda. Tem mais coisas ainda. Para a gente ver. Para a gente analisar de perto. E vocês praticarem em projetos. Que você precisa desenvolver. E tem bastante coisa. Para a automatização. Que ainda a gente vai entrar. E vocês vão adorar. Ok? Então, obrigado. Você que assistiu até aqui. E até a próxima aula. E até a próxima aula. E até a próxima aula.